Na verdade, é o início absurdo para uma piada porque na vida real esses animais jamais acabariam no mesmo lugar. Primeiramente, porque os seus habitats naturais são longe um do outro. Em segundo lugar, porque eles são animais de espécies diferentes e não são suscetíveis a serem amigos. Porém, no santuário animal Arca de Noé, em Locust Grove, na Georgia, um urso americano preto, um leão africano e um tigre de bengala passaram mais de 15 anos vivendo em perfeita harmonia. Xericã, o tigre, Léo, o leão, e Balou, o urso. A amizade deles começou 15 anos atrás quando Nas resgatou os três pequenos bebês. Os pobres bebês tinham menos de um ano de idade, quando os resgatistas os encontraram em cativeiros minúsculos em um purão. Isso aconteceu durante uma batida onde procuravam drogas em Atlanta. Todos os três bebês estavam exaustos e aterrorizados. Mas a saúde de Balou com certeza era pior. O urso cresceu mais do que sua gaiola, onde ele estava amarrado com um arreio. Conforme Balou cresceu, os seus capturadores não afrouxaram esse arreio. Assim o corpo dele cresceu, literalmente, ao redor da cinta. O animal precisou ser operado para fechar os vários ferimentos que tinha. Os três irmãos estavam em tratamento. E essa foi a primeira e única vez que ficaram separados. Seus ferimentos foram considerados extremamente graves para que fossem liberados na natureza. Assim, eles foram colocados em um alojamento. E desde então, o trio feliz tem curtido a companhia um do outro. O leão, o tigre e o urso fazem tudo juntos. Comem, dormem e, é claro, brincam. Eles até se beijam. Eles têm personalidades diferentes. Mas estão felizes de poder viver como uma família. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma